Bom dia galera dos trabalhadores aqui, bom dia, meu nome é para os trabalhadores? Marcão Odiru É? Ó gente, você quer ir para Natal, para Natal, quer renovar sua tita, sua casa de prédio, qualquer canto, quem é? Marcão Gente, procura o Marcão, tem uma equipe especial para trabalhar com pinturas boas e reformar casa e prédio e tudo mais, você procura o Marcão, é equipe boa, né? E falar bem, bom dia, não deixou falar bem, né? Bom dia Bom dia Muito bem, muito obrigado no Instagram, no Facebook, Alô Brasil, Alô Massapê, viu? Procura essa turma maravilhosa aí, que faz pintura, rodura e tudo mais.